Bom dia para você que nos acompanha. Está começando mais um programa Santo do Dia. E hoje o nosso enfoque especial. 6 de maio, dia da Beata Catarina Troiani. O que essa mulher tem para nós? O que é esse deserto que nós escutamos durante esses dias? É o nosso programa de hoje que vem trazendo um pouquinho mais da vida de santidade. Dessa grande Beata da nossa igreja. Nos acompanhe no programa de hoje. Santo do Dia está começando. Bom dia, queridos filhos da providência. Bom dia, fundadores. Saudade, viu, irmã Zéle? Recebemos então a saudação da nossa querida Beata. E agora ela mesma nos dará o seu testemunho. Acompanhemos com grande alegria. É com você, Catarina. A minha vida inteira eu confiei nas mãos de um Deus que é providente. E no dia 19 de janeiro de 1813 eu nasci. E os meus pais me deram um lindo nome. Constança Dominica Antônia. Desde muito cedo o sofrimento começou a fazer parte da minha vida. Foi quando aos 6 anos eu entreguei a minha mãe nos braços do bom Deus. E fui morar com as irmãs de Santa Clara. Onde vivi, busquei viver virtuosamente a minha vida. Sendo a primeira a chegar na oração, nos trabalhos, no sacrifício. Mortificando a minha vida por amor a um Deus. E foi onde aos 16 anos eu quis decidir entregar a minha vida ao bom Deus. Ao meu amado, ao meu esposo. Onde entrei e ingressei na congregação das irmãs de onde eu já fazia parte. Queridos filhos, Deus nunca me deixou abandonada. Deus sempre providenciou aquilo que foi necessário para a minha vida. Porque eu nunca tirei os meus olhos da cruz. Que alegria foi para mim o dia 8 de dezembro de 1829. Onde a igreja celebra a Santa Imaculada Conceição. Eu pude receber o santo hábito e trocar o meu nome para a irmã Maria Catarina de Santa Rosa de Viterbo. Ah, que alegria! Aos 18 anos fiz o meus votos perpétuos. E por pura misericórdia de Deus, fui eleita consultora do monsteiro. Em que, ao passar do tempo, fui enviada para o Egito. Missão muito difícil, porém dada com muito amor. Devido à saúde precária de irmã Aloysia, fui eleita madre superior a geral. Logo depois, tivemos que renunciar à missão do Egito. Inspirados pelo Espírito Santo, fundamos o novo Instituto Missionário das Irmãs Franciscanas de Caio. Por amor à missão, por amor à igreja. A santidade é uma luta diária. De cair e levantar, mas não olhar para trás. Podemos perceber também que a vida de Catarina não foi só rosas. No vale de espinhos da sua vida, a providência nunca abandonou. Ao deixar a clausura e se mudar para o Egito, se depara com uma realidade de surpresa. O bispo que acolheria ela e as suas irmãs estava morto. E elas se entregam às mãos da providência. Que não falta. Acompanhemos, Catarina. Continuemos a nossa caminhada. Assim como Deus fez maravilhas na vida de Maria, fez também na minha vida. Por quê? Porque eu nunca olhei para trás. Por isso, caríssimos filhos, eu vos digo. Não olhem para trás. Orem para a cruz. Porque é lá que está a nossa santificação. Belíssimo testemunho de perseverança e de fé. Não olhemos para trás. Mas sigamos o exemplo de Catarina Troiani. Essa beata da nossa igreja. E vamos encerrando então o nosso programa Santo do Dia. Mas antes, um recadinho especial. Caríssimos irmãos e irmãs, filhos e filhas da providência santíssima. Que alegria foi estar com você. Catarina! Ô, São Pedro! É que ele está me chamando e que está chegando a hora da minha intenção. Catarina! Foi de coragem, viu gente?